Antes de começar propriamente o vídeo, quero-vos apresentar um site sobre casinos. Chama-se Frank Casino e não é aconselhável a pessoas a jogarem com menos de 18 anos. O link vai estar na descrição e siga para jogar estes jogos de casinos. Aqui na plataforma, já estamos no site, podem fazer as vossas inscrições através do vosso e-mail, nome completo, idade, data de nascimento, essas coisas todas. Depois podem fazer os vossos levantamentos se ganharem dinheiro através da Skrill e outras formas de vocês poderem gerir o vosso dinheiro nesta plataforma. Portanto, nós aqui temos jogos populares, slots, mesas, live casinos, jackpots, temos vídeo-póquer, muitos jogos para vocês se divertirem e nós vamos testar um jogo aqui para vocês verem. Vamos então aqui ao Diamond Rush. Portanto, no canto inferior esquerdo estão as apostas, quanto é que vocês vão apostar. 2€, eu vou postar aqui 10€ e vamos rodar a ver se vamos ter sorte. Portanto, a primeira rodada ganhamos uma partida grátis, por isso vamos então outra vez mais uma rodada e fizemos um combo em 10€. Agora ganhamos 15€, 5€ de profit. É muito bom. Não se esqueçam, o link está na descrição deste vídeo. Carreguem nesse link. Ajudem aqui o Joga Simples. Boa sorte, que ganhem muito dinheiro aqui com o nosso Frank Casino. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Joga Simples. Hoje trago o desabafo do Joga. O desabafo do Joga sobre a meia-final. Taça de Portugal, Benfica recebeu no Estádio da Luz e venceu a equipa do Sporting por duas bolas a uma. A segunda mão desta meia-final está marcada para dia 3 de Abril. Vou falar então dos comportamentos e princípios da equipa de Bruno Laje, da equipa de Kaiser e também das suas estratégias dentro das 4 linhas. Antes de avançar, não se esqueçam de subscrever o canal. Botãozinho vermelho, subscrevam o canal para quem gosta de futebol. E não se esqueçam de ativar esse sininho para vocês receberem as notificações sempre que eu lançar aqui um vídeo no canal Joga Simples. Aquele apoio básico que eu vos peço é carregar nesse botãozinho do like, do gosto e depois na caixa de comentários podem comentar à vontade o que é que vocês acharam desta meia-final entre o Benfica e o Sporting. O Sporting com várias alterações, o Benfica apenas uma sai, Rafa e Antrasalvio, exceto também o guarda-redes de Sibilar que foi titular porque Vlaco Dimos está a cumprir um jogo de castigo. E o Sporting sim com grandes alterações, principalmente na frente de ataque, os 3 homens da frente de ataque foram alterados. O Benfica começou com Sibilar na baliza, como disse anteriormente, André Almeida na direita, Grimaldo na esquerda, dupla de centrais com Jardel e Rubandias. Os dois médios no corredor central, Samaris e Gabriel. Lá à direita o Sábio, lá do esquerdo tivemos Pizzi, na frente Seferovic e João Félix. Por outro lado o Sporting, Reina foi o guarda-redes, Bruno Gaspar à direita. Na esquerda uma grande surpresa, Borja estreou-se na equipa do Sporting com grandes apontamentos muito positivos. Foi um jogador, uma estreia que eu gostei muito. Acho que o Sporting pode ter já encontrado um lateral esquerdo para a sua linha defensiva. No meio com Atas e Tiago Ilhor e não teve também uma grande estreia. E este fez o central da formação do Sporting que teve emprestado ao Reading em Inglaterra, não foi uma estreia auspiciosa. O meio campo igual, Godel, médio defensivo, à frente Wendel e Bruno Fernandes. A mudança no trio de ataque à direita tivemos Jobane, à esquerda Acunha e na frente Luís Felipe. Saem então da equipa Nani, Basdost e Diaby em relação ao jogo anterior. O meio fica à imagem de Bruno Laje com os mesmos comportamentos e princípios de jogo. Uma primeira fase de construção em que a prioridade era Samaris a descer através do seu corredor central e fazer a linha 3 para que os laterais se projetassem. E depois os comportamentos nos corredores laterais eram os mesmos quando o extremo vinha para dentro. Por exemplo, Sálvio vinha para dentro para soltar o corredor André Almeida. João Félix é aquele desequilibrador do jogo do Benfica no aspecto mais ofensivo. É o jogador que desce através do corredor central para apoiar o centro do terreno, o meio campo. E o Benfica assim ter superioridade numérica no corredor central. Não se esqueçam que um dos comportamentos que funciona por parte da equipa do Benfica de Bruno Laje é quando a bola está, por exemplo, no lado esquerdo. O extremo contrário ao posicionamento da bola vem muito para dentro para ter superioridade numérica. O Sporting, que a estratégia mudou, contrariamente às minhas ideias, eu pensava que o Sporting, como é uma competição a duas mãos, e eu pensei que o Sporting fosse descer um pouco as linhas, espreitando o contra-ataque para depois levar o jogo para Alvalade no dia 3 de Abril. E isso não aconteceu. Foi surpresa para mim. Kaiser, numa primeira parte, já conseguiu colocar os comportamentos que ele trouxe no início da sua aventura em Alvalade. Um Sporting muito subido, um Sporting a pressionar a primeira fase de construção do Benfica e um Sporting a construir através da sua primeira fase. Vi muitas vezes os centrais abrirem e Renan repor a bola através dos centrais e depois era Godel que ia buscar fazendo a linha de 3, projetando os laterais. Numa primeira parte foi um Sporting que eu gostei em termos daquilo que fazia com a relação com bola e depois os comportamentos do Sporting também eu já tenho vindo a falar, em que depois a bola quando passa para a segunda fase há uma dinâmica coletiva mais entre os interiores do Sporting, Vendel ou Bruno Fernandes. No aspecto vertical, Vendel é quase um box-to-box, auxilia a equipa no modo defensivo e depois vai ajudar a equipa no modo ofensivo, mas quando o Sporting tem bola é Bruno Fernandes que procura sempre as entrelinhas. Depois há uma dinâmica muito boa e entre os interiores, o Sporting costuma fazer em que o extremo quando vem dentro, vamos imaginar que na direita está Jovan, Jovan quando vem para dentro vai aparecer o médio interior direito, Bruno Fernandes, no corredor lateral, no corredor extremo. É esta dinâmica e esta troca posicional que funciona muito bem. E do outro lado era exatamente igual, muitas vezes vi o Vendel também encostado no corredor mais à esquerda quando a Cunha vinha para dentro. Também há outra dinâmica que é a mais básica que quase todos os clubes fazem, é quando o extremo vem para dentro, quando Jovan vem por exemplo para o corredor interior, vai soltar claramente o corredor exterior para Bruno Gaspar. Uma estratégia do Sporting que na minha opinião correu bem em termos de linhas e posicionamento, mas depois faltaram outros princípios que fez com que o Benfica fosse melhor. O Benfica foi mais agressivo, o Benfica foi mais intenso e o Benfica em duelos individuais ganhava quase sempre a equipa do Sporting. Porquê? Porque a intensidade que o Benfica meteu dentro do campo foi sim superior à intensidade que o Sporting colocou dentro do campo. E depois há um fator muito importante no futebol moderno que é a transição defensiva, que é o momento em que a equipa perde a bola. A reação à perda de bola do Benfica foi muito boa, muito acima da média e o Benfica conseguia segundos depois recuperar logo a bola, ao contrário da equipa do Sporting que quando perdi a bola demorava muito tempo a reagir e a tentar roubar a bola ao Benfica. Portanto, o Benfica que no jogo geral foi superior ao Sporting mereceu a vitória 2-1. Se calhar o Benfica teve mais oportunidades de golo, mas o Sporting foi criando também através de remates à baliza de Sevilar. Eu tenho aqui algumas notas que eu já fui falando sobre a primeira fase de construção do Sporting. Na primeira parte, vamos já falar sobre a segunda parte, no comportamento do Benfica e do Sporting no jogo sem bola, as duas equipas defendiam em 4-4-2. No caso do Benfica ficava João Félix e Seferovic na frente, desciam nos corredores Pizzi e Sálvio e formava a linha de 4 com Samaris e Gabriel. No Sporting, no 4-3-3, a dinâmica era a seguinte. Bruno Fernandes subia, colava-se a Luís Felipe, Acuna e Jovan desciam e formavam a linha de 4 com Godel e Wendel. Depois, as incidências sobre o jogo. Logo aos 12 minutos, Seferovic faz um bom remate. A bola acaba por bater no jogador de Sporting, dando canto. 3 minutos depois, há o gol do Benfica. É um ataque rápido. Sálvio acelera o jogo. Depois vai dar a bola para Pizzi, que Pizzi muito cerebral, consegue colocar a bola no lado esquerdo para Gabriel. Remata, Renan ainda defende a bola, toca na bola, mas acaba por entrar. Depois, aos 30 minutos, há uma reação do Sporting. Grande remate de Bruno Fernandes após passe de Jovan para uma defesa de Sevilar. Aos 37 minutos, infelicidade para Jardel, que se lesiona. E mais uma estreia. Um jogador que vem da formação, Ferro, também se estreou frente ao seu rival. Portanto, uma primeira parte com muitos lances divididos, ambas as equipas. O Benfica acaba por marcar e o Sporting não. O Benfica sai ao intervalo a vencer por uma bola a zero. Digo que o Benfica, no jogo sem bola, teve melhor que o Sporting. E no jogo com bola, teve ligeiramente acima do Sporting. Mas o Sporting também, na minha opinião, muito personalizado coletivamente na primeira parte do jogo frente ao Benfica. Na segunda parte, tudo mudou na equipa do Sporting. Eu não percebi porquê. Na segunda parte, Kaiser e o Sporting abdicaram da primeira fase de construção. A reposição de bola, tanto num pontapé de baliza, como através do seu guarda-redes, Renan, nunca foi distribuído para os centrais. O Sporting abdica, como tinha abdicado no jogo a contar para a Liga Nós. E o Sporting começa a esticar jogo, começa a bombear bolas para a parte mais ofensiva, estando a perder somente por um zero, nunca esquecendo que é um jogo com duas mãos. O Sporting continua muito subido, tinha abdicado a primeira fase de construção, duelos individuais e a reação à perda de bola, Benfica ganha sempre. Ou seja, o Benfica entrou na mesma com intensidade, entrou também com muita agressividade sobre o Sporting. O Benfica estava à procura do segundo golo, com mais dificuldade teve o Sporting para encontrar o golo do empate. Aos 57 minutos, há um lance muito bom para a equipa do Sporting, quando o Wendel isola-se para o lado esquerdo e faz um remate ao lado. Aqui sim, o Sporting espreitando oportunidades para fazer o golo do empate, quase que fazia aos 57 minutos. Um minuto depois, há um livre a meio campo e o Benfica também com uma clara oportunidade de golo. Há um livre a meio campo onde Pizzi coloca a bola na área. Ruan Dias cabeceia completamente sozinho, mas a bola vai à figura de Renan. Sai Sálvio e entra Rafa, troca por troca, refrescar o corredor lateral aos 60 minutos e aos 63, 3 minutos depois, o Benfica marca através de um cruzamento de remate, é um cruzamento com força de João Félix, a bola bate em Thiago Iliori e trai Renan fazendo o autogol. O Benfica ganha por 2-0 e eu pensava que o Benfica agora ia controlar o resultado, tendo em vista a segunda mão. Estamos a falar de uma eliminatória das meias finais para a Taça de Portugal, mas também vou já dizer que há um erro por parte de Bruno Lages. Já lá vamos. Aos 66 minutos, falhanço de Grimaldo após cruzamento de Seferovic. Grimaldo também mais uma oportunidade de gol para a equipa do Benfica. Aos 70 sai Giovane e entra Diaby. Kaiser também quis refrescar o corredor lateral. Nada de novo. E aos 74 há um cruzamento de Acunha e Luís Filipe assiste para um remate de Wendel, que aqui é uma clara oportunidade de gol que o Sporting poderia ter empatado. A partir dos 75 minutos, quando sai Wendel e entra Vaz Dost, o Sporting começa a jogar em 4-4-2 e o Benfica aqui, na minha opinião, morre. Morre no sentido do jogo com bola e principalmente no jogo sem bola. Kaiser arrisca 4-4-2 e o Benfica a partir dos 75 minutos. Foram 15 minutos finais em baixa intensidade e foi aqui que Brunelage errou na minha perspetiva. Vejam só, aos 79 minutos, o Benfica não estava bem, aos 79 minutos sai Pizzi e entra Serbi. Aqui Brunelage quis refrescar mais uma vez o corredor lateral e estavam a jogar com 4 jogadores na frente muito ofensivos. Rafa, Serbi, Seferovic e João Félix. Esta substituição foi muito mal efetuada por Brunelage, também tem a ver com a sua inexperiência. Se calhar Brunelage estava à espera e à procura do terceiro golo e não foi feliz. O Benfica tinha no banco os jogadores para reforçar sim o meio campo, mesmo que pudesse alterar a estrutura tática para um 4-3-3 e salvaguardava um resultado 2-0. Porquê? Porque há uma segunda mão a contar para a taça de Portugal. Portanto, Brunelage não fez a melhor leitura do jogo. Brunelage, na minha opinião, errou na substituição aos 79 minutos, o que fez com que o Sporting, já estando bem quando alterou a estrutura para 4-4-2, marcasse o golo aos 82 minutos e ainda por cima numa falta de Serbi, jogador que não deveria ter entrado na minha opinião mais pessoal. Aos 82 minutos, Serbi faz falta, livre direto de Bruno Fernandes, excelente golo do médio português Bruno Fernandes, é um livre direto a 30 metros, que eu acho que se Bilar partiu tarde para a bola porque a distância é muito grande. Aos 84 minutos, há aqui um lance que me pareceu um penalti de Serbi sobre Diaby e eu vi várias câmaras, mas eu não gosto de falar muito sobre arbitragem. Vocês já sabem que no canal Joga Simples a arbitragem fica sempre de lado, mas há aqui dúvidas sobre um penalti possível de Serbi sobre Diaby. Serbi não entrou bem em jogo, a substituição foi muito mal efetuada por Brunelage, últimos 15 minutos o Benfica poderia ter sofrido o segundo golo e a eliminatória estava completamente aberta. Está aberta? Não está completamente aberta. Está aberta, o Sporting em casa pode reverter a situação do resultado e as duas equipas vão certamente disputar o acesso à final da Taça de Portugal. Digam aí nos comentários o que é que vocês acharam deste derby, desta meia-final, primeira mão na Taça de Portugal. Não se esqueçam de arrebentar com esse likezinho. Mostrem todo o vosso apoio ao futebol aqui nesta plataforma difícil de conquistar que é o YouTube em relação ao futebol. E vemos-nos no próximo vídeo. Amanhã temos Real Fever. Por isso, abraço. Obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no vosso canal Joga Simples.